Tem raças que agora são um pouco estigmatizadas pelo homem. Talvez foi problema do homem mesmo e não do cachorro. Pelo próprio criador. Claro. A respeito disso, te pergunto, Sandro. Bom, é assim, ó. Desirio de comportamento. Primeiro nós temos que partir de um princípio que todas as raças têm um comportamento. Diferente uma da outra. E depois vem os cães que são cruzamentos que têm todos o mesmo comportamento. Ou seja, todos querem a mesma coisa. Todos desejam a mesma coisa. E outras raças têm o comportamento mais firme, o mais calmo, o mais determinado. Então, nisso aí, quando tu traz um cão para casa, Tu tem que já ver como é que é o comportamento da raça ou da mãe dele, ou de filhote, ou de toda a linhagem dele. Porque se tu não conseguir suprir essa necessidade, ele começa a ele mesmo querer suprir. Tipo, se tu não me dá exercício, eu começo a destruir jardim, começo a correr na grade, começo a pegar roupa, começo a fazer isso. Se tu não me dá disciplina, eu começo a disciplinar vocês. Tipo, rusnando, agredindo, não obedecendo. Isso é disciplina. Que ele já está impondo. Se tu não me dás uma fêmea que eu possa cruzar, eu começo a cruzar nas pernas, começo a montar nas pernas, a subir nos gatos, a subir em tudo, até o momento que a minha testosterona começa a ficar tão alta, que eu começo a ficar agressivo. O cão começa a ficar agressivo por não conseguir perpetuar a raça. Por não conseguir... Instinto natural. Instinto natural dele. Então, tudo isso, baseado no comportamento dele, é tudo faltas. Por exemplo, comprei um pastor alemão e ele não para quieto o dia inteiro latindo. Isso não é desvio, por quê? Porque isso é do comportamento da raça. Ele é trabalhador, ele é funcional, ele é cão pastor, ele precisa correr, latir, precisa fazer tudo isso. Só que com o passar dos anos, o pastor alemão está virando um cão pet, um cão de companhia. Então, as pessoas sonham com aquele cão. Da novela, o cão de televisão, o cão de filme, que tem três adestradores atrás deles, passando o comando e nem sempre é o mesmo cão. Ok? É sempre dois, três cães que fazem um papel só. O trabalho, é. Então, as pessoas não entendem isso. Então, quando chegar o cão, eu quero saber do comportamento. Doberman. Doberman é um dos cães que eu mais amo. Eu tenho um doberman hoje, tem esse que foi uma compra que alguém fez, porque queria ter um cão do filme. Quando os dobermans atacam. O sonho dele era ter um cão assim. E ele comprou o cão e me chamou. Eu expliquei para ele a função e não demorou seis meses o cão atacou ele. Eu fui lá, peguei o cão e tem ele comigo hoje. É um dos melhores cães que eu tenho. Acontece com o pitbull também, né? O pitbull. Eu sou criador de pitbull há 26 anos. Tenho cães campeões, tenho cães que foram, como é que é, de outras pessoas que não tinham uma boa criação e me deram. E eu tenho essa raça hoje. O pitbull, ele é um cão que foi muito estigmatizado por causa da mídia, por causa da violência que ele... Mas eu vou explicar como é que funciona a raça. A raça, ele era conhecido no passado como um cão babá. Que engraçado. Cão que criava as crianças da casa. Porque ele é um cão terra que foi criado ali, natural. Hoje o pessoal fala assim, hoje eu vejo muita gente conversando. Ah, sobre a origem do pitbull, a gente não sabe qual é a origem dele. Os estudiosos mesmo, os caras que se dedicam à raça, não sabem. Tem gente que fala. Mas não, o pitbull nasceu em fazenda. Como cão de fazenda, que era para matar rato. Era para matar aqueles bichos ali na calavão. Era uma criação, por exemplo, de terra, que é os barbuchinhos, que a gente fala muito hoje. Com os cães mais pesados. Dali nasceu ali e a família tinha ele dentro de casa, junto com a família. Com a recessão, com a recessão, fome, aquela coisa toda. E a falta do que fazer, as pessoas começaram a ter as ideias do esporte com cães. Primeiro com touro. Briga com cães. Depois era cão com cão, era cão com rato, cão com tudo. Entendeu? Esse era o esporte que tinha naquela época. Então, a pessoa, por exemplo, o homem ia lá, ia, por exemplo, ia comer aqui no bar, juntava com uma turma lá, pegava o pitbull que estava lá com os filhos dele, com a esposa dele e levava lá para o bar e botava a brigada. Ganhava dinheiro, voltava com o cão todo arrebentado e a família seguia cuidando dele. Isso segue até hoje assim. As brigas existem, os campeonatos existem e o pitbull, ele é disso. Porque pela função que ele teve de criarem depois exemplares mais agressivos, foram criando, o homem fez isso aí. Porque ele nasceu sozinho, mas o homem aprimorou essa coisa. Então, hoje, a gente vê um pitbull extremamente agressivo com gente, é desvio de comportamento. Eu julgo a raça, e quando me aparece algum pitbull que salta em mim, ou que queira me atacar, eu desclassifico já na hora e explico para a pessoa. Isso é um desvio de comportamento sério. Muito mais que uma falta de dente, ou com uma cola empinada. O desvio de comportamento agressivo, ele tem que ser banido. Pitbull não pode agredir o ser humano, e muito menos os outros cães. Os cães, eles agridem porque as criações que foram levando a isso aí, entendeu? Nós queremos cães de briga mais efetivos, mais detrimidos. Então, o homem é o culpado disso. O ego do homem. Isso, isso, eu preciso. E o pitbull é uma raça assim, eu posso te dizer assim, sinceramente, com todo o amor que eu tenho por essa raça, é o cão mais perfeito que tem. Por isso que ele vai sempre ser um cão que vai estar na mídia, porque ele é um cão médio-porte, pequeno a médio-porte, não solta pelo, extremamente dócil com os de casa, fora do desvio de comportamento, determinado, guardião, e faz tudo o que um outro cão faz, só que com mais determinação. Então, por isso que essa raça chama a atenção dos jovens, que querem mostrar o seu valor através do pitbull. Dos mais velhos, que quando conhecem um pitbull de verdade, se apaixonam porque extremamente dócil, calmo, determinado com a família, mas guardião também. Então, assim, eu julguei agora, final da semana passada, eu filmo em um evento, em Bagé, um baita evento, lindo evento, que serve para justamente isso, de tirar essa mística, mostrar para as pessoas. Então, o meu papel foi justamente esse, mostrar, tocar, pegar os cães que estavam lá, mostrar para as pessoas que esse é o pitbull de verdade, com três, quatro cães juntos. Tinha uns brabos, mas a gente via na personalidade, da pessoa era o cão. Então, assim, ó, desvio de comportamento tem solução, de todas as maneiras. Primeiro tem que se colocar em base à disciplina e ao exercício. Talvez primeiro seja o próprio dono que tem que corrigir o seu comportamento. É justamente isso, Gretel. Assim, ó, o que acontece muito, 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 muito mesmo. As pessoas me chamam, expõem o problema, tá? E aí, a gente faz tudo que tem que ser feito, organiza a programação, o cão muda em dez minutos. Eu já mudei cães em dez minutos. Cinco, dez, vinte, em uma hora. Tá? Agora, a pessoa não muda. E aí, ela me liga e diz, ah, eu vou desistir desse cachorro. Aí, eu volto lá e o cachorro me olha e tipo assim, graças a Deus que não está aqui. É assim mesmo. Os cães me dizem, graças a Deus, porque eu sei o que eles estão me dizendo. Quem entende a linguagem do cão. Eu entendo. Quando eu entro na casa e a pessoa diz assim, ah, eu estou com problema com o meu cachorro, eu não consigo que ninguém entre em casa sem ele pular e latir, sem ele se botar nas pessoas. E quando eu entro na casa, eu olho para o cão e o cão me diz, graças a Deus chegou alguém que sabe, e aí eu explico. Eu consigo mudar o cão em dez minutos, eu e ele ali na porta, mas eu não consigo mudar o ser humano. Porque eu vou embora, entendeu? E o ser humano continuou mesmo. E ele vai ir atendendo mal, ele vai seguir tratando o cachorro dele como se fosse um bebê, e aí ele vai indo. Agora, tenho muitos clientes, muitos, muitos mesmo, que eu dou os parabéns, porque mudaram as suas vidas. Me ligavam e diziam, Sandro, eu tenho há oito anos, esse cachorro, e não consigo tocar, não consigo dar um banho nele, não consigo levar, não consigo dar uma vacina nele. E eu chegar lá, e as pessoas, aquilo em vinte minutos, eu vou estar em cima de uma mesa, só com a energia, as pessoas ficam maravilhadas. E depois me mandam vídeos, olha como ele está agora, olha como... Até no veterinário ele vai. Então, é só determinação e saber o que está fazendo. Outra coisa, assim, que é muito importante, não existe idade. Entendesse? Para corrigir. Não, o que existe é a determinação do dono. Meu cão pode ter dez anos e ter lá um jeito há oito, nove anos. Se eu me determinar que eu vou mudar aquilo, ok, eu vou te dar um exemplo. Pessoas me ligam e dizem para mim assim, olha, o meu cachorro destrói o meu jardim, meu cachorro quebra tudo que eu tenho em casa, meu cachorro faz isso, aquilo, outro. E o que que tu fez? Bom, já levantei o jardim, já botei uma tela, já prendi ele, já fiz tudo. Não, não, não. Não, não. Só fez para ti. Botou a tela para ele não ir lá. Tu prendeu ele lá para ele não vir para cá. Tu já... Tudo tu fez para ti. E para ele, o que que tu fez? Saiu para caminhar com ele todos os dias, regra militar? Tu ensinou ele que ele não deve chegar aqui todos os dias, a cada erro dele, tu ir lá corrigir ele? Tu pegou ele, tu botou em cima de uma mesa ele, tu deu uma escovadinha nele, tu conversou com ele, tu ensinou para ele que ali ele não pode chegar, mas não é ensinar, tipo a gente ensina ali. Não, é tocando. Porque o cão, Gretel, tem que tocar. Toca, ele olhou, envia a mensagem. É como uma criança pequena. Se ela está chorando que nem um louco, se tu fica ali gritando que um com ele, tu só vai aumentar o problema. Aonde tu... Ei. Deu. Stop. Por um segundo que ele pare, já é válido. É nesse segundo onde a tua energia, essa atividade, entra. Tipo assim, então... Então, se eu tirar o meu cachorro para ele caminhar todos os dias, levar para passear, ele vai chegar ali e vai entrar no meu jardim e vai deitar e vai estar comigo lá e não vai nem se preocupar. Agora, se eu não der o que fazer, tipo aqui eu te falei no começo, se eu não tenho exercício, eu acho... O ácido. Eu acho que fazer. Ou eu vou arrebentar as plantas, ou vou correr aqui nesse jardim até abrir um buraco aqui, ou vou ficar latindo com os cachorros do vizinho. Então, essa é a atividade que ele... que ele encontra. Entendeu? Então, dá para mudar qualquer idade. Basta a gente. Então, a pergunta que eu sempre faço para todo mundo, quando o pessoal vem e me chama. Tu quer mudar realmente o cão? Tu precisa realmente disso? Tu está determinado? Ou é só uma vontade que logo vai passar? Não! Eu quero mudar. Então, nós vamos trabalhar juntos. Em uma semana, esse cão muda. Agora, se dentro dessa semana começar hoje eu não posso, hoje eu deixei... É tipo assim, eu quero que meu cão não suba... eu não suba aqui no sofá. mas hoje está frio. Hoje está dando novela e ele... olha que lindo ele aqui. O cão não entende isso. Hoje ele pode, mas não pode. É como um filho pequeno, entendeu? É não, não. Sim, é não ou não. Entendeu? Passamos por isso, nós dois, por nossa filha? Mas eu quero. Tá, hoje dá, mas amanhã não. Entendeu? Então, o cachorro é assim. Aqui do lado, tranquilo, a minha mão em cima dele é muito melhor do que eu estar falando com ele, comigo, com voz de tristeza, com voz de criancinha pequena, entendeu? A minha mão, quer dizer, o meu estado, como eu estou naquele momento. Estamos vendo televisão, tranquilo. Estamos tranquilos. Vamos caminhar, mas igual vamos caminhar, tranquilo. Então, o grande lema é atividade. Se o cão tiver atividade e a pessoa um pouquinho de conhecimento, por isso que a gente está aqui, beleza? É para dar justamente isso, para dar uma clareada, uma abertura, né, nesse pensamento que as pessoas têm. Sandro, não quero te demorar mais e deixamos a porta aberta para futuros papos, futuras conversas. Só me resta agradecer a você e a Círia também, que emprestou não só a sua casa, como o seu escritório, para que a gente sentasse e gravasse. Muito obrigada e, bom, sempre as ordens também. Muito obrigado, Tigretel. Espero que vocês tenham gostado. E assim, eu estou sempre pronto para ajudar. E para mim, é uma honra estar contigo aqui. A gente é amigo, já há muitos anos, muitos anos, desde a época lá do centro, lá, quando já estava me forjando. Então, para mim, é um orgulho enorme eu poder estar contigo aqui e poder ajudar. Então, assim, segredo não existe. É só a busca do conhecimento. É a consciência. Vai lá, a consciência é que te faz mudar. A consciência é que tu olhar o teu cachorrinho lá, tu ver o sofrimento que tu está dando para ele e tu querer mudar isso. Para isso, a gente está sempre à disposição. muito obrigado a todos. a gente está sempre à disposição. Obrigado.